Foram dois dias muito pesados, a gente passou das 7h30 da manhã até meio-dia, da 1h até as 5h30 da tarde, então foi um curso bem tenso. Foram dois dias em que participaram os servidores da Câmara de Vereadores e também os servidores do Executivo Municipal. Importante a gente ressaltar que o prazo para a implantação da nova lei de licitações era no final de maio, foi estendido até o final de dezembro. Então, a Câmara de Vereadores aqui do município de Alto Garças está tomando essa iniciativa e nós conseguimos já fazer a migração da lei antiga para a lei nova. Acredito que tenha sido muito proveitoso, tanto para os servidores da Câmara quanto para os servidores do Executivo Municipal, porque tiveram uma oportunidade de discutir pontos operacionais da nova lei de licitações, em que dificilmente se encontra alguém que trabalhe nessa área técnica, que acessore os municípios e que também faça a capacitação de forma presencial. Como eu vim lá do Rio Grande do Sul, aqui para o Mato Grosso, para passar esses dois dias com eles trabalhando. Então, acho que foi estritamente proveitoso e acho que dá para eles fazerem essas aplicações práticas agora no município, inclusive toda essa preparação, os modelos de decretos para fazer a implantação, minutas de edital, minutas de contrato, de termo de referência, eu já entrego isso também junto com a capacitação. Então, acho que vai ser realmente muito proveitoso para o município e para a Câmara de Vereadores. É importante a gente destacar também justamente esse papel do vereador, que é fiscalizar e acompanhar, estar dentro da legalidade e os vereadores que tiveram presentes aqui vão poder trazer com mais agilidade, a gente pode dizer, o seu papel desempenhado na sociedade. Isso, perfeito. Nós tivemos oportunidade até na capacitação de discutir um pouquinho sobre o papel da vereança, falamos um pouquinho também sobre a fiscalização, inclusive a presidente acompanhou de forma integral a capacitação, ficou junto conosco nos dois dias e tivemos oportunidade também de colocar o papel do Poder Legislativo aqui com a nova lei de licitações. Inclusive destacamos essas questões com relação à fiscalização que a eles é atribuída. É importante a gente destacar para a gente fechar que a Câmara Municipal de Vereadores de Alto Garça está sendo exemplo aqui para a nossa região, já colocando para valer essa nova lei de licitações. É, isso é um orgulho para mim, de poder estar aqui no Mato Grosso participando desse processo que o Legislativo de Alto Garça está fazendo, sendo pioneiro, uma das primeiras Câmara de Vereadores que já está trabalhando com a nova lei de licitações, para mim é muito gratificante. Eu espero que eles tenham sucesso com a nova lei de licitações, sem dúvida ela vai trazer um benefício tanto para a Câmara de Vereadores quanto para a comunidade, também para o Poder Executivo, otimizando os processos licitatórios e desburocratizando. Mas é um orgulho mesmo estar trabalhando junto com a Câmara de Vereadores que está sendo pioneira.